O que é a artes plásticas? Comecei a descobrir o desenho, as artes plásticas, num momento muito crítico da vida brasileira. E eu tinha uma preocupação muito grande, assim, em tentar encontrar a forma que seria pertinente de atuar como artista. O trabalho de arte, ele poderia ter um sentido na medida que ele questionasse as situações. Eu acho que o núcleo do meu trabalho é essa relação com o desenho. Parece que ele mesmo foi me mostrando, assim, possibilidades de atuação. Esses trabalhos mais recentes, o ponto de partida deles, foram registros que eu fui fazendo da vegetação aqui do entorno do meu ateliê. Esse momento de ir lá, buscar, escolher um raminho e depois tentar desenhá-lo, assim, muito minuciosamente, assim, com uma tensão. O desenho é o meu instrumento de estabelecer uma relação. Essas plantinhas. E essas plantinhas, na verdade, elas são, vão dizer, o fio que me liga ao lugar. Esse lugar é uma coisa mais ampla. A arte, às vezes, ela age por caminhos tortos, assim como as plantas procuram, as plantas do cerrado procuram sua sobrevivência, se entortando para lá e para cá, buscando o sol, buscando um restinho de umidade. Eu acho que a arte é maior do que a gente. Então, a gente não precisa tentar resolver isso tudo. Vamos fazer o que somos capazes, né? De uma forma, assim, verdadeira. Aquilo, as pessoas desfrutam do olhar do outro. Acho que essa ideia da transparência das folhas muito delicadas e a sobreposição, as conjugações de imagens, assim, meio desconexas, mas que acabavam construindo, assim, essa ideia meio de memória de um lugar. É mais, assim, como se eu estivesse entrando naquele território que eu construí dentro de mim. Se isso pode ser uma coisa realmente importante para mim, ela pode servir para outras pessoas, como experiência pessoal mesmo, de ligação com a natureza. Tchau, tchau.